Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu estou dizendo para vocês antes de Eta Mundo Bom, que é uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo no horário das 6 horas. Lembrando que essa novela aí está passando atualmente aí na TV aberta novamente, eu acho que é a segunda ou a terceira vez que ela está passando. Ela é uma novela de 2016 e está passando aí na rede de 6 horas. Então foi por isso que eu resolvi trazer para vocês, ainda mais porque eu resolvi, eu fiz uma enquete aqui no canal e a enquete bateu cerca de 60%, 70% a Eta Mundo Bom. Depois ainda tem outras novelas lá que eu vou retraser para o canal, numa nova enquete e vou perguntar para vocês. Mas lembrando aí que essa novela foi vocês que votaram e lembrando também que meu canal de games está aí na descrição. Então sem mais enrolação, bora para o vídeo. Eta Mundo Bom é uma telenovela produzida brasileira, exibida pela Rede Globo no horário das 6 horas, de 18 de janeiro de 26 de agosto de 2016, em 190 capítulos. A novela substituiu a novela Além do Tempo e foi substituída pela Sol Nascente. Essa foi a 87ª novela das 6, exibida pela emissora. A novela foi escrita por Walcy Carrasco e Maria Elisa Barredo, com a colaboração de Daniel Berlinski, Mário Raiduque, Cláudia Tagess, Nelson Nanotti e Vinícius Viana. Conta com a sua direção de Ana Paula Guimarães, Marcelo Zambet e Diego Moraes, sob direção geral e artística de Jorge Fernando. A novela é livremente baseada nos contos de Cândido ou Otimismo, publicado em 1759 pelo filósofo iluminista Voltaire, que originalmente deu origem ao filme brasileiro Candino, de Ábido Pereira de Almeida, de 54. A trama também apresenta uma rádio-novela intitulada Herança de Ódio, a adaptação homônima de Oduvaldo Viana, que também foi exibida na Rádio Globo três vezes por semana. Contou com as participações de Flávia Alessandra, Sérgio Guizé, Camila Queiroz, Débora Nascimento, Eliberto Leão, Eliane Giardini, Bianca Bin e Rainer Cadete. Herdando os altos índices da reta final de Avenida Brasil, o primeiro capítulo reestreou com 23 pontos e picos de 24, tornando-se a segunda melhor estreia de Vale a Pena Ver de Novo desde 2010. O segundo capítulo manteve a mesma média, repetindo o ótimo desempenho da faixa, e se tornando a melhor média de um segundo capítulo desde 2004. O terceiro capítulo cravou 20 pontos, e em sua primeira semana acumulou uma média de 21,7 pontos, a melhor da faixa desde Corpo Dourado. Completando um mês no ar em maio, a novela acumulou uma média de 20 pontos na Grande São Paulo, marca que não era vista desde 2004. Já no Rio de Janeiro, a trama completou seu primeiro mês com 22 pontos, marca a maior marca desde 2009, também ultrapassando até mesmo títulos inéditos das seis, como Lado a Lado, Joia Rara, Meu Pedacinho de Chão, Buggy Ugi, Sete Vidas, Além do Tempo e Espelho da Vida. Em 30 de julho de 2020, bateu o recorde de 25 pontos e picos de 28, com a exibição da cena em que Candinho e Anastácia são expostos da casa por Sandra. Também se tornou a terceira novela mais assistida do dia, ficando atrás apenas das reprisas especiais de Totalmente Demais e Fina Estampa. O primeiro capítulo, de acordo com os dados consolidados na Grande São Paulo, marcou 25,9 pontos, conseguindo a maior audiência de uma estreia das novelas da faixa das seis, desde Araguaia de 2010. No Rio de Janeiro, a trama registrou 29 pontos, e nas duas regiões, a alta da audiência impulsionou as atrações seguintes. Sua maior audiência foi de 33 pontos em São Paulo e 36 pontos no Rio de Janeiro, que se deu no capítulo em que Ernesto é desmascarado no altar. Até junho de 2016, a novela acumulou média de 25,88 pontos, sendo a novela mais vista em 10 anos, superando todas as antecessoras. No último capítulo, a novela não bateu o recorde, marcando 31 pontos em São Paulo, e no Rio de Janeiro o capítulo registrou 36 pontos, maior audiência deste paraíso, terminando com 27 pontos de média geral em São Paulo, sendo esta a maior audiência em 10 anos. Chegamos ao final de mais um vídeo, lembrando que esse vídeo aqui foi vocês que votaram, eu publiquei uma enquete lá no canal, só estou esperando carregar aqui, bela hora para abrir. Eu publiquei uma enquete lá no canal com diversas novelas, eu acho que Eta Mundo Bom, totalmente demais, entre diversas outras aí, eu vou estar vendo aqui. Acabei de entrar na aba do canal. E a enquete estava Eta Mundo Bom, Novo Mundo e Totalmente Demais, Eta Mundo Bom conseguiu cerca de 64% dos votos, que foram 73%, e Totalmente Demais aí eu também vou estar trazendo para vocês, que foi 26%, mas em breve eu vou estar fazendo uma nova enquete para vocês. Então lembrando aí que esse vídeo aqui foi vocês que pediram, eu já publiquei a foto aqui, já tem até comentário, comentário de quem? Deixa eu ver. Ah, a Suelen Nogueira aqui comentou linda, também que eu postei aqui na comunidade do canal, então hoje é o dia dela ver esse vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.